Olá meus amigos e minhas amigas, que Jesus, o nosso Senhor e o nosso Mestre, nos abençoe e nos ampare em mais um pão nosso de cada dia comigo André Luiz Quirini Vilar. A frase de hoje é de Jesus e está no Evangelho de João. Se alguém me serve, siga-me, disse Jesus. Narrou João capítulo décimo segundo, versículo vinte e seis. Seguir o Cristo, será que é simplesmente colocar numa camiseta que é trabalhador no centro espírita, trabalhador de uma paróquia, trabalhador de uma comunidade evangélica, ou colocar um adesivo no carro, Deus é fiel, sou cristão, vou aqui, vou acolá? Não. Servir ao Cristo nada mais é do que fazer o bem. Aproximadamente um quarto da população, um terço da população se diz cristã. Três quartos, três quartos ou dois terços, dizem que não conhecem o Cristo. Jesus não está preocupado se as pessoas dizem que o conhecem ou não. Jesus está preocupado em fazermos o bem. O bem está em toda parte. O bem está em todas as comunidades, o bem faz parte da natureza, o bem está para aquele que quer. Bem, fazer o bem, ser uma pessoa diferente é vestir os papéis que hoje nos chegam. Ser um pai atencioso, ser um filho amoroso, ser uma mãe dedicada, ser no trabalho um chefe amoroso, fraterno, tolerante, ser um funcionário disciplinado, responsável, acordando o que é pedido naquele momento. No casamento, compreender as limitações da esposa, a esposa entender que não tem um príncipe encantado do seu lado. Tem um homem com as suas falhas, com seus desvios, com as suas lutas e que ali um está para apoiar o outro e não para ver quem é mais isto ou quem é mais aquilo. Na sociedade, de modo geral, nós temos um papel, um papel quando estamos andando na via pública, um papel quando estamos dirigindo, um papel quando estamos passando por algo e vemos, por exemplo, uma garota de programa na esquina, quando vemos um companheirinho com uma má aparência, morador de rua, que já está dois, três, quatro dias sem tomar um banho e não temos aquela visão de que é uma aberração. Servir o Cristo, seguir o Cristo, caminhar com Jesus, nada mais é do que ter humanidade nos olhos, humanidade na fala, humanidade nos passos, menos julgamento, menos condenação, mais fraternidade. Temos muitos discursos, muitos livros, muitos programas audiovisuais, temos tudo em abundância, mas cadê as ações? Cadê o exemplo? Cadê o comportamento? Cadê a fala? Cadê o exemplo mesmo na sociedade? Entre falar bem, escrever bem, ser um bom comunicador e em trabalhar com o próximo, fiquemos em trabalhar com o próximo. Já dizia Francisco de Assis, pregue o bem, faça o bem, pratique a caridade, divulgue Jesus, se precisar, com palavras. O que isso quer dizer? Que mais importante do que falar de Jesus, é viver Jesus, é sentir Jesus e é ser um cristão na sociedade. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.